Hoje o vereador Jailton Santana, que tinha sido afastado sob suspeita de desvio de recursos da verba indenizatória, reassumiu o cargo depois de nova decisão judicial. É, mas o dia hoje na Câmara de Vereadores aqui de Aracaju foi marcado por protestos de famílias sem teto. Os manifestantes bloquearam o trânsito em frente à Câmara de Vereadores de Aracaju. O protesto durou boa parte da manhã e teve como objetivo cobrar moradia digna. Participaram da mobilização famílias de cinco ocupações diferentes. Muitas das vezes nós não temos nem o que comer e ninguém chega lá para preocupar se a gente está comendo ou se a gente não está. A gente vai para o posto de saúde e ninguém quer nos atender porque a gente estamos do barraco. A gente somos famílias, famílias honestas que trabalham para poder comer. Eu quero moradia porque eu não tenho condições para nada. O dinheiro que eu tinha era a vossa família, foi cortado ontem quando eu tirei. O rapaz disse que não recebe mais, tomo remédio controlado, faço fome, eu fumo, fumo fome, me dão e estou no barraco dois anos morando lá. Estamos reivindicando moradia porque a gente não tem de morar, nós somos sofredores, nós somos donas de casa, não temos dinheiro para pagar aluguel, nós passamos necessidade. Os manifestantes também aproveitaram para cobrar dos vereadores a revogação do reajuste salarial que foi aprovado na casa. Os vereadores decidiram aumentar seus próprios salários de 15 mil para 19 mil. 15 mil já é absurdo, ainda mais se comparado com o salário mínimo que a maioria da população aqui recebe. Enquanto do lado de fora as famílias protestavam, na sessão nenhum debate caloroso ou votação de projetos. O destaque ficou por conta do retorno às atividades do vereador Jailton Santana, que ficou afastado do cargo por pouco mais de dois meses por determinação da justiça. O parlamentar é um dos investigados na operação Indenizar-se, que apura o suposto uso indevido das verbas indenizatórias da Câmara. O vereador Jailton Santana disse que espera concluir o mandato e se defendeu das acusações. O processo ele transcorre no âmbito do judiciário, nossos advogados estão atentos e trabalhando para provar nos autos que não houve irregularidades na utilização da verba indenizatória e acreditamos que com o Fendeus teremos resultado positivo, assim como tivemos nesse julgamento que por unanimidade da Câmara Criminal houve aprovação para o nosso retorno aos trabalhos aqui no parlamento.